E aí Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, dois caras trinta Deixa a ritmar, deixa a ritmar, deixa a ritmar É hoje que a putaria veio à tona É hoje que a putaria veio à tona Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Toma, toma a pirocada na bundona 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 Vai continuar falando ainda, chegou na treta, tá falando mesmo? Tá falando pra caralho, cala a boca, piré Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau Moçarrá, moçarrá, nas lavinhas do Tcherecão De velho na boca, em copão na mão Vai, de velho na boca, em copão na mão Moçarrá, moçarrá, nas lavinhas do Tcherecão Moçarrá, moçarrá, nas lavinhas do Tcherecão De velho na boca, em copão na mão Vai, de velho na boca, em copão na mão DJ Henrique de Ferraz É hoje que a putaria veio à tona É hoje que a putaria veio à tona Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Toma, toma pirocada na bundona 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 Vai continuar falando ainda Chegou na treta falando mesmo? Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, cala a boca e senta no pau Moçar, moçar, nas novinha do Txarecal Moçar, moçar, nas novinha do Txarecal Que 2021 pôr na boca e copão na mão Vai controla e copão na mão Moçar, moçar, nas novinha do Txarecal Vou sarrar, vou sarrar, com as alvinhas do tcherecão E aí Gui, é o fonte do punk, nós que tá caralho Doz com a atriz